Desde a sua descoberta pelos conquistadores espanhóis, a alvenaria dos edifícios incas deixaram verdadeiramente perplexos a maioria dos arqueólogos, cientistas da terra e pesquisadores independentes. Com os blocos de pedra frequentemente megalíticos por natureza, encaixados de uma maneira tão exata e perfeita que muitas vezes uma lâmina de barbear não pode ser inserida nas juntas, é sem dúvida uma das realizações mais surpreendentes da construção humana e que certamente merece a nossa atenção. Especialmente porque as ferramentas de ferro, aparentemente, não eram conhecidas na cultura inca que supostamente são responsáveis por elas. Muitos especialistas há muito tempo que acreditam que as estruturas de pedra são obra de uma antiga civilização perdida, porque ninguém ainda apresentou uma explicação lógica de como os incas poderiam tê-las construído. E isto apesar de um material orgânico datado com rádio carbono de baixas estruturas, bem como achados arqueológicos associados, dêem a eles uma data dentro da linha inca. Por isso, é geralmente aceito pelos historiadores associados à história peruana que não existe uma fórmula secreta para a construção dessas paredes de pedra e que elas foram simplesmente criadas com ferramentas de pedra primitivas, martelando e depois polidas. Bom, os construtores eram realmente incrivelmente pacientes e meticulosos. Mas repare nisto, observe o tamanho das estruturas, bem como o tamanho de alguns dos blocos individuais. Repare quão perfeitamente os blocos foram colocados. E parece que eles foram feitos apenas algumas centenas de anos pela civilização inca com ferramentas de pedra. Mas antes que possamos hipotetizar sobre a idade destas estruturas, primeiro precisamos descobrir como estas paredes foram construídas. Na verdade, eu acho que acredito que encontrei a resposta de como foram construídos os muros de pedra dos incas. Parece incrível, mas é verdade. Eu acho que o pesquisador Helmut Trubus descobriu a resposta para este mistério e a partilhou num artigo no jornal STRP para as Ciências da Terra e Estudo Ambientais, que foi publicado já em dezembro de 2018. E é isso mesmo que nós vamos ver hoje. O meu nome é Rui Ludivino e seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Já agora, você sabia que damos prémios aqui todas as semanas no nosso canal? Então, subscrevam, ativam todas as notificações e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. No final do vídeo, eu vou dar todos os pormenores de como podes ganhar dinheiro através do nosso canal. Então vamos lá! Se analisarmos bem a qualidade da maçonaria inca, ela varia imenso. E muitas das estruturas foram recuperadas de uma forma muito grotesca posteriormente. Mas os monumentos mais importantes são aqueles feitos com pedras perfeitamente articuladas de diferentes formas e tamanhos. As pedras são poligonais e muitas vezes de pilares convexos com faces e juntas afundadas. Alguns especialistas acreditam que os construtores incas gostavam dos efeitos desta irregularidade e do jogo de luz e sombra nas paredes. Mas também não há dúvida de que tal intrincado trabalho em pedra também é resistente a terramotos. As paredes incas também são tipicamente inclinadas para dentro com um ângulo de 3 a 5 graus. E isso não é por acaso, pois as torna mais estáveis na área rica em terramotos que é a América do Sul. Ao construírem desta forma, faz com que cada pedra, assim numa estrutura, tenha a sua posição preferida no terramoto. As paredes se destabilizam por causa da vibração e dançam de acordo com ela, mas quando o movimento para, as pedras da estrutura voltam ao lugar original porque a gravidade favorece a sua posição devido aos encaixes perfeitamente combinados. É claro que isso não acontece com estruturas de tijolos regulares que hoje em dia usamos, não é? Pois o dano vibracional se torna permanente. Já agora, este estilo de construção de pedra também não é exclusivo do Peru. Também é usado pelos egípcios, como visto nas pedras de revestimento da pirâmide de Gizé e também na Grécia Antiga. Como é que todas estas civilizações descobriram isto separadamente? Essa é uma pergunta para outro dia. A pedra mais macia usada nestas estruturas incas é o calcário. Elas estão nas fundações da fortaleza de Sacsayhuaman, mas não estão nas fachadas impressionantes que são feitas de partes inferiores, que são feitas com rochas ígneas extraídas a 34 km de distância. De facto, a semelhança nas rochas usadas nesta estrutura de pedra interligadas é o facto de serem todas feitas de rochas ígneas duras que contêm quartzo, fel de sepato e outros minerais. A composição das estruturas de pedras do Peru não são amplamente conhecidas, mas Helmut Tributs explica isso em detalhe. Rochas vulcânicas são muito utilizadas nas construções, mas Diorito, que é de origem magmática, também é usada frequentemente. A sua composição é basicamente a mesma, mas tem cristais maiores porque se formam mais devagar. O Granito, que também é composto principalmente de quartos e fel de espato, bem como o Riolito, que é o equivalente granulado, também são encontrados nas construções inca, como por exemplo em Machu Picchu. O que aprendemos ao estudar os tipos de rocha das paredes do antigo Peru é que a sua composição é caracterizada por um alto teor de quartzo e fel de espato. Estes tipos de rocha e a sua composição são a chave para compreender como estas paredes de pedra foram construídas. Geralmente, quando você olha para as paredes de pedra em seção transversal, apenas a parte visível das paredes mostram aquele encaixe perfeito. Porque embora a maioria das interfaces de rocha esteja mó encaixada, muitas juntas estão bem ajustadas apenas a alguns centímetros de profundidade e o espaço restante é preenchido com pedras menores. Na parte de trás das paredes, a montagem não é perfeita e muitas vezes igual ao material de enchimento. Assim, as juntas perfeitas e bonitas observadas nas faces do lado de fora muitas vezes são simplesmente um acabamento. As pedras ficam diretamente uma sobre a outra, sendo a junta também perfeita entre as pedras superiores e inferiores. Mas o interior do muro, os encaixes da esquerda, direita e atrás, estão longe de serem perfeitas. No entanto, existem locais onde o encaixe perfeito se estende até o interior da parede e, em alguns casos, continua até ao lado oposto, tal como em Sacsayhuaman e também na Praça Sagrada em Machu Picchu. Mas como é que eles fizeram isto? Como é que o povo antigo de Buru conseguiu fazer uma ligação perfeita entre as pedras de cima e de baixo? As melhores fontes de informação que podemos encontrar são os primeiros cronistas Garcilaso de La Vega, que escreveu em 1609, e César de León, que escreveu em 1553. Garcilaso tinha um pai espanhol, mas a sua mãe era uma princesa inca, sobrinha do rei inca Huayana Capac. Ele teve uma boa educação e se misturou com os incas influentes antes de emigrar para a Espanha aos 20 anos, onde ele depois escreveu a sua própria história inca. Por seu lado, César de León foi o conquistador espanhol, com uma educação modesta, mas provou ser um cronista bastante confiável em termos de precisão dos seus relatos. Ambos confirmam que os incas usavam ferramentas de pedra mais duras para lascar e moer pedras para as formarem. O padre jesuíta Barnabi Colo relatou ter visto os incas usando ferramentas feitas de vidro vulcânico extremamente afiado, conhecido como obsidiana, para lapidar pedras. Ele também disse que o tamanho das equipas de construção que eram empregadas para cortar e triturar as pedras eram enormes. Assim, podemos concluir que havia um elemento de força bruta, bem como um grande volume de trabalhadores para preparar os projetos de construção. Garcilaso de La Vega escreveu que as paredes de pedra perfeitamente ajustadas, embora me pareçam não ter espaço para argamassa, tinha sido aplicado argamassa na construção. Ele disse que era feito de uma argila pegajosa avermelhada, conhecida como alanca calpa, que eles transformaram numa pasta e a usaram para preencher os cortes e buracos usados no trabalho das pedras. Mas numa determinada área do Palácio Real foi encontrado ouro fundido para argamassa e junto com o betume aplicado garantem que as pedras permanecem encaixadas. Garcilaso também viu que em muitos palácios reais e templos do sol derramaram chumbo derretido, prata e ouro para argamassa e que tinha um material combustível, mas que nada ficou visível entre os blocos de pedra depois de ser aplicado. E portanto, este é o enigma. Como é que isso é possível? Bom, o brilhante Brian Forster mostrou em muitos dos seus vídeos que muitas das paredes de pedra incas exibem uma aparência de vidro, particularmente nas junções de pedra, mas às vezes em toda a superfície. Isso só pode sugerir um tratamento de superfície especial, como é visto na cidade de Cusco, Alantatumbo, Machu Picchu e muitos mais locais. Aqui vemos uma parte da parede com cerca de 4 metros de altura no templo do sol da Alantatumbo e aqui só as juntas são altamente refletivas e parecem vitrificadas, enquanto o resto da estrutura parece ter sido simplesmente martelada. Pelo que se vê, houve obviamente um trabalho especial no que diz a respeito das junções. Adicionalmente, muitas destas superfícies também brilham devido à vitrificação das superfícies. É portanto um fato científico que claramente existe um tratamento químico parcial e seletivo das juntas. Como Helmut explica, certos ácidos, como o ácido tartário, dissolvem minerais de silicato 10 vezes mais rápido do que outros ácidos e as estruturas incas são todas feitas de rocha ricas em silica. Mas como poderiam ter os construtores acesso a um ácido para acelerar artificialmente o desgaste das rochas e assim encaixá-los? Bom, durante as suas atividades de mineração, os mineiros inca aprenderam a conhecer o que é conhecido como água ácida de mineração. Ela vem de minas ricas em minerais de sulfeto, como a pirita de ferro, que também é conhecida como o ouro dos tolos. As águas das minas são um problema inevitável de poluição ambiental em minas contendo sulfetos e que danificam severamente equipamentos de pedra e madeira nas minas. Como há evidências de mineração de sulfetos no território inca, quando eles extraíram ouro, prata, cobre e estanho e essas minas estavam associadas a depósitos do sulfeto, os trabalhadores deveriam estar familiarizados com a água ácida das minas e dos seus efeitos corrosivos nas rochas. Todo este processo resulta numa substância ácida que pode ficar na forma de uma pasta. Basicamente, é um subproduto da reação de bactérias com os minerais pirita. Assim, os incas certamente aprenderam como transformar partículas de sulfeto de metal numa lama ácida avermelhada e estariam muito familiarizados como isso afeta as rochas ricas em silica na sua extensa atividade de mineração ao longo de anos porque este ácido degrada lentamente as rochas que os incas usavam para construir as suas estruturas. Assim, a conclusão de Helmut é que esta pasta ácida foi usada para suavizar as bordas e as faces das rochas para moldá-las em paredes bem ajustadas bem como a substância feita de silicatos dissolvidos era empurrada para os pequenos passos entre as pedras. Também o historiador César de León mencionou que os incas usavam petume para encaixar as pedras o que, obviamente, é um material combustível. Ele também escreveu que o ouro derretido foi utilizado nas juntas mas ouro nunca foi encontrado dentro das juntas da parede da pedra inca e, portanto, supomos que ele confundiu o ouro com o ouro dos tolos que é a pirita de sulfeto de ferro. Neste processo, pensamos que calor também estava envolvido no processo. Quando a pirita de sulfeto de ferro é finamente granulada ela ficará sujeita a um alto aquecimento quando em temperaturas certas e quando misturadas na superfície certa. Por exemplo, aquecer a 100 graus a substância de argila com piritas trituradas gera temperaturas elevadas que podem atingir os 330 graus que, com isso, os construtores incas poderiam acelerar as reações químicas e moldar as rochas mais rapidamente porque isso teria produzido ácido sulfúrico muito quente com muita facilidade. Assim, o peso da pedra superior teria gradualmente moldado a forma da pedra de suporte na parte inferior como você pode ver nas fotos. Como podemos ver, apenas os topos das pedras da parede parecem ter uma forma desigual e isso é simplesmente devido ao peso das pedras acima graças à substância ácida. As partículas de silicato dissolvidas podem até ser aplicadas aos pequenos orifícios e lacunas e é por isso que vemos pedras aparentemente pequenas e multifacetadas perfeitamente cortadas dentro de paredes de blocos maiores. A substância de silicato dissolvida foi inserida no orifício como uma pasta e deixada esfriar e recristalizar e parecendo assim uma pedra. Uma vez, as pedras moldadas umas às outras elas teriam sido tratadas e finalizadas com ferramentas de polimento. Para dar mais credibilidade a esta teoria os testes científicos nas áreas das juntas vitrificadas das rochas mostraram vestígios de ferro e enxofre exatamente como deveríamos esperar ver devido à composição das espíritas minerais. Sabemos que há ainda promenores a serem descobertos mas esta teoria de como foram feitas as paredes de pedra incas é sem dúvida a mais convincente que eu já encontrei e surpreendentemente é aquela que não requer tecnologia e também não implica a existência de uma civilização antiga partida. Há ainda alguns mistérios que ficam sem responder como por exemplo como essas grandes pedras foram colocadas nestas posições de forma a que nem hoje com a nossa tecnologia avançada iríamos conseguir. E você? O que acha desta teoria de como as rochas foram unidas? Será que é verdade? Ou há outra explicação? Ou será que estas rochas já estavam num local deixadas por uma civilização anterior quando os incas lá chegaram e eles só tiveram que fazer reparações? Partilhe connosco nos comentários que adoraríamos saber a sua opinião. Ok? Bom, agora em relação aos nossos concursos tal como referi no início do vídeo você poderá participar subscrevendo o nosso canal. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira. Veja na página sobre do nosso canal que tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte! e aí e aí E aí O que é isso?